O sentimento é o mesmo, em todo canto, nas paradas... A violência, na realidade, existe todos os cantos, né? E por isso a gente teme. A sociedade, ela vive vulnerável. Dentro dos coletivos... Eu tenho medo, né, de sair assim, né? Porque eu não sei o que pode acontecer, né? Na viagem que a gente vai... A gente vai sair em carro tranquilo, né? Não sabe o que acontece na viagem. E até nos terminais. Tem medo? Tenho. Tem medo de quê? Ser assaltada. O medo vem de histórias como a de Dona Inalda, assaltada dentro de um coletivo. Uma mulher e dois homens. Foi uma mulher e dois homens? Uma mulher que me assaltou. O quê, mulher? Como é que ela fez? Ah, eu passo os pertences que você tem aí e tá tudo ok. A gente encontrou Dona Célia assim, ó. Encostada, agarrada com a bolsa embaixo do braço e rezando o terço. Adivinha por quê? Ando sempre rezando. Pra evitar assalto dessas coisas. É, toda a vida rezando. Em 2014, a Secretaria de Defesa Social registrou 6.685 atos de violência dentro dos ônibus. Isso de janeiro a setembro. Em 2015, no mesmo período, esse número subiu para 9.503 ocorrências. É um aumento de 41,7%. Violência que atinge não só os passageiros. Motoristas e cobradores também sofrem, e muito com ela. Otávio confirma que os assaltos são constantes. Muita insegurança. Já foi assaltado alguma vez, não? Graças a Deus, não. Mas já foi pego dois ladrões nesse carro aqui. Como é que foi esses assaltos que tiveram aqui? Eles vêm, sobem lá na integração, aí no percurso eles anunciam o assalto. O cobrador, Edilson, já foi até vítima de um desses assaltos. Eles entram na integração e assaltam aqui. Ou quando pegam ônibus na cidade, aí abordam lá na italiana. Indo de lá, ele aborda sempre aqui na Avenida Sul, sempre nesse mesmo pedacinho. A Urbana Recife, que é o sindicato das empresas de ônibus, diz que investiu cerca de 8 milhões em câmaras de segurança, cofres e GPS. Já a Polícia Militar diz que faz rondas nas paradas e nas áreas próximas com a patrulha do bairro e até dentro dos coletivos, com uma operação chamada Transporte Seguro. Existem realmente alguns casos que ocorrem em relação à segurança dentro do transporte coletivo. Existe de fato o aumento, mas no dia a dia nós temos empregados aí os policiamentos ordinários. Seja de carro, seja de moto. E as paradas de ônibus, elas fazem parte dos corredores de segurança e tem um grau de importância para o policial militar que está na ponta.